Hello, 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 estamos de volta, estamos de volta, eu acabei de assistir o Mandalorian, a segunda temporada e o episódio final me fez chorar igual criança, muito boa série, eu ia meio que abandonar depois da primeira temporada e nem porque eu tinha achado ruim não, é porque, sei lá, eu falei, ah, não tô muito mais afim de ver não, e aí todo mundo começou a elogiar a segunda, eu falei, vou dar uma chance. Ainda bem que eu continuei vendo, pra mim o melhor de Guerra nas Estrelas hoje é o The Mandalorian, é o melhor que tem, essa última trilogia aí foi uma decepção purinha. E só pra reforçar aqui, voltando ao Cyberpunk, como é bom dirigir nessa cidade, é bom demais, esses lugares, essas vielas, essa cidade. Vamos lá, serviço, esporte, o que mesmo? Pera aí. Eu achei muito interessante um serviço onde eu tenho que ir num laboratório, ele é clandestino de drogas, e explodiu o laboratório porque eles estão fazendo uma droga tão forte que tá matando muita gente. Então vamos lá, serviço, esporte, sangrento. Ah, só pra contextualizar vocês, eu ia finalizar um trabalho ali, naquele terminal, tinha os Tiger Claws em volta ali, eles me fizeram uma emboscada e eu não sabia. Eu tô com esse serviço em esporte, eu tô com esse serviço, eu tô com esse serviço em esporte sangrento pra fazer, mas eu tenho que encerrar, eu tenho que pegar a recompensa pelo último trabalho que eu fiz. Aliás, aliás, perdão, serviço em esporte sangrento, foi aquele que eu fui resgatar, aquele, eu acho que ele era chinês, lutador, né, do último vídeo, e ele tava até todo, todo, com a cara toda estourada de porrada, e esse serviço em esporte sangrento é... Eu tenho que terminá-lo pegando a minha recompensa ali, só que tá cheio de Tiger Claws em volta. Ah, isso daí me atrapalhou. Mas então, enquanto eu termino aí essa... eu vou pegar todos no furtivo, deixa eu só continuar aqui com o que eu tava dizendo. Então se você gosta de Guerra nas Estrelas, do universo, e tá meio decepcionado igual eu tava, com os caminhos que estavam dando pra essa série, porque, assim, você tem todo o direito de achar que a última trilogia, o episódio 7, 8, 9, foram bons. Não acho que você é burro, nem você tá errado. Eu não gostei. Eu e muitos fãs das antigas, né, principalmente quem cresceu vendo Guerra nas Estrelas, a gente não gostou, muitos de nós. Não sei se fãs novos também tiveram implicância com o filme, por conta de vários problemas que o filme tem. Toda saga tem problemas, aliás, todo filme, não existe o filme perfeito, mas eu não vou ficar aqui, sabe, pegando a detalhes. Mas existem alguns furos de roteiro e algumas premissas que não dá pra, não tem como, não dá pra engolir. Pra mim, a nova trilogia já saiu, já nasceu morta. Quando o George Lucas podia escolher entre duas pessoas pra comandar o universo Guerra nas Estrelas na Disney, e no contrato ele fez questão que fosse a Kathleen Turner. Eu não sei o motivo pelo qual ele escolheu a Kathleen Turner. Podia ter escolhido outra pessoa, mas ele confiou nela. E aí, a premissa dela, quando ela chamou o J.J. Abrams pra criar o episódio 7 foi, eu quero que vocês criem uma mulher como personagem principal. Ok, não tem problema. Qual era o problema? Eu quero que ela seja a mais poderosa que já existiu em todo o universo de Star Wars. Pronto, você matou a série aí. Porque você deixou-a praticamente como a Supergirl, né? A Superman do Ganhar nas Estrelas. Uma Jedi que treinou sozinha contra uma rocha, ficava lá com o bastãozinho dela lá, o Cybre de Luz dela lá rodando, bonitinha, e muito bonitinha a atriz também, em volta da rocha. Fez um treinozinho de yoga lá de, sei lá, 20 minutos com o Luke Skywalker. Naquela ilha, e pronto. Eu já sou a Jedi mais poderosa do universo. Porra, ela era mais poderosa que o Yoda, cara. E o pior, eles deram pra ela o poder dos Jedi, e deram pra ela alguns poderes do Sith. Porque ela era... Ela era Palpatine também. Olha, foi um erro que fizeram. E aí, você matar o Han Solo, pra mim, não foi um problema, mas você matar o Luke da forma que foi. Porque, pra mim, o pior problema não foi ele ter morrido. Foi a parada toda do filme. Fizeram ele virar um maluquinho que fica bebendo leite verde de vaca. Pelo amor de Deus, cara. Mas, enfim. Eu tava meio decepcionado com esse filme aí. Eu não vou aqui começar toda a minha análise e minhas críticas ao que, pra mim, tá errado nessa trilogia. A parada é que o Mandalorian, ele tá fazendo o feijão com arroz bem temperado. E é isso que você tem que fazer. Não tem segredo. Você não tem que ser original. É... Ultra, mega, sabe? Vou fazer coisas que ninguém fez. Cara, pega o lore. E trabalha o lore com feijão com arroz bem temperadinho. Todo mundo vai comer e vai gostar. E o Mandalorian, eu acho que tá acertando nisso. Inclusive, o tal do Baby Yoda, eu achei que era o Yoda mesmo. Eu achei que o Mandalorian se passava... Nossa, 300 anos antes dos eventos do Guerra nas Estrelas. Porque era um Yoda novinho, né? 200 anos antes, na verdade. E, na verdade, não é nem o Yoda. Ele é da raça do Yoda. Isso daí foi uma surpresa pra mim. Porque eu realmente achei que ele era o Yoda. E eu achei que o seriado todo, né? Se passasse bem, bem, bem antes. E aí você acaba descobrindo que não. Ele se passa, na verdade, um pouco depois dos eventos do episódio 3. Desculpa, do episódio 6. E isso foi uma puta de uma surpresa pra mim. Eu realmente... Olha, só se eu tô viajando demais. Mas eu realmente achei que ele se passava muito antes. Mas eu recomendo. Quem não assistiu ao The Mandalorian, eu recomendo. Pode ver, porque é uma boa série. Eu acho, inclusive, que a segunda temporada sobe em qualidade em relação à primeira. Isso não é comum. Não é tão comum assim. Mas pra mim aconteceu isso. Esse serviço, o princípio de Heisenberg, esse é o de invadir o laboratório clandestino de drogas e explodir o laboratório. Eu, obviamente, não pude deixar de associar esse trabalho ao Breaking Bad. Não só pelo nome Heisenberg, mas pela questão de ser um laboratório clandestino de drogas. Eu, na mesma hora, lembrei de Breaking Bad. Foi um bom serviço. Foi um bom serviço. Foi legal. Eu gostei de fazer. Eu queria saber da onde vem esse áudio, dessa voz. Olha, escuta. Da onde está vindo esse áudio? Será que são aqueles outdoors gigantescos com propaganda? Eu vou começar a reparar. Eu acho muito interessante. Isso é muito, muito, muito cyberpunk. Nossa, demais. Esses áudios, sabe, estourados para a cidade inteira, ou um bairro inteiro ouvir. Tem tanta gente recomendando o Wandavision, dizendo que o seriado está bom, que eu vou começar a ver. Eu não ia ver. Mas falaram tão bem dele que, enfim, eu vou dar uma chance. E já saiu o episódio 8 do Ataque ao Titãs, última temporada. Que está muito boa também. Devo assistir hoje o episódio 8. do Ataque ao Titãs. do Ataque ao Titãs. Quando você tem uma build Netrunner, hackear uma câmera, quando você hackeia uma câmera de segurança, você está basicamente tirando, vamos botar aí, acho que uns 60%, 70% da dificuldade do trabalho que você vai executar. Porque você pode, pela câmera, ir hackeando os seus adversários, e acabando com eles. E o que o Netrunner faz é isso. É resolver a furtividade. Então você pode, de repente, não, e não, claro, não é sempre, não são todos os casos que vai ser assim. Mas, muitas vezes, muitas vezes, você vai poder resolver o trabalho sem nem entrar no local. A distância. Basta você hackear a câmera. E pronto. Resolveu o problema. Essa ideia de ser um Netrunner é muito legal. Quando eu estava produzindo os vídeos de lore do canal, a minha ideia não era ser um personagem com essa build. Eu imaginava outra coisa. Mas aí eu fui gostando tanto da build Netrunner, que eu resolvi me focar praticamente 100% nela. Eu sou 80%, 75% Netrunner, e sou um pouco Engenheiro também. Engenheiro é o outro que tem um peso maior na minha build. O resto é só um pouquinho, porque eu gosto de poder abrir portas, e básculas, e grades, e seja lá o que for, e você precisa de ter conhecimento técnico e engenharia para poder fazer isso. Então a minha build é basicamente esses dois. Então a minha build é basicamente isso. Olha o que eu falei Você hackeou uma câmera Você tirou 50 60% Das dificuldades Que você poderia ter No trabalho Porque você vai pegando todo mundo De forma furtiva Sem arriscar a sua própria pele Para quem gosta De build furtiva Netrunner É perfeito Mas eu consigo ver o mérito Em quem gosta de ir na trocação de tiro Porque também é muito legal Você ir para a trocação de tiro É que eu quis fazer assim mesmo Quem sabe se eu Depois que chegar mais conteúdo E daí eu devo jogar de corpo Na minha segunda vez Aí eu devo ir para o Aí eu devo ir para o Focar no tiro Inclusive Eu queria aproveitar aqui Porque teve um inscrito Que fez uma correção Aquela missão que eu falei Que eu tinha que Resgatar o camarada Que estava lá no Compound No quartel general Lá no esconderijo Dos Tiger Claws Aquele lutador E que eu falei Pô Isso está parecendo Um serviço de táxi Eu pego o cara Resgato ele Desculpa Pego o cara Perdão Eu misturei duas coisas aqui O que eu falei Que parecia o serviço de táxi Era outro trabalho Esse aí Era um serviço de resgate Em que Eu saí pela porta lateral Com o lutador E depois ele Me agradeceu e tal Um inscrito me disse Se eu não me engano Foi esse trabalho Que ele estava falando Que se ao invés De sair pela porta lateral Eu tivesse saído Pela porta da frente Teria uma Emboscada Me esperando Vários membros Da Gangue Tiger Claws Só esperando Para tentar me matar Eu achei isso legal Tá vendo Eu saí Por uma rota Furtiva E aí eu acabei Evitando esse confronto Então O jogo Me compensou Fazendo com que A minha saída Do local Fosse tranquila Ó Já que você se preocupou Em procurar Uma saída Furtiva Então tá aqui Você não vai ter Essa trocação de tiro Na hora de ir embora Lembrando Que eu estou Jogando Cyberpunk 2077 No nível Difícil Pode ser Que a minha próxima Jogatina Seja no nível Ultra difícil Acho que é esse O nome do outro nível Mas eu ainda Não vou garantir O difícil Pra mim Já está Interessante O suficiente O normal Parece que é Bem 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 fácil O normal Na verdade Não é bem 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 fácil O normal É fácil O fácil E o super É que são Fáceis Até demais Acho que eu nunca Falei isso Pra vocês Aqui Se eu falei Eu esqueci Mas o primeiro Jogo Que Eu joguei No nível Difícil Do início Ao fim Que eu resolvi Vou fechar Esse jogo No nível Difícil Foi O Assassin's Creed Odyssey Me deu na telha Eu falei Eu vou jogar ele No nível Difícil E aí Eu fui do início Ao fim No difícil O meu O meu Witcher 3 Por exemplo Eu comecei No normal Quando chegou Ali perto De fechar A campanha Do jogo Base Eu já estava No difícil Aí eu entrei No Hearts of Stone No difícil E no meio Do Hearts of Stone O jogo Ficou Extremamente Difícil Pra mim E eu voltei Pro normal E daí Quando chegou Blood and Wine Eu voltei Pro difícil E fui no difícil Até o fim E depois Que eu fechei A campanha Do Blood and Wine Sangue e vinho Aí eu voltei Pro normal De novo Então Esse jogo Eu fiquei alterando Os níveis De dificuldade Entre normal E difícil Mas o Cyberpunk É o segundo jogo Que desde o começo Eu estou no difícil Então é o meu segundo jogo Que está 100% A campanha No difícil Eu não tenho tempo Para isso Come on Quem é jogador antigo Como eu Jogou por exemplo Que jogou Nintendinho Jogou Master System Jogou Sei lá Mega Drive Super Nintendo E principalmente Que ainda conseguiu Jogar alguns jogos De Atari Também Vai lembrar Que todos os jogos Nessa época Eram um nível difícil Todos 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 Os níveis De dificuldade Médio Fácil Foram surgindo Depois E uma das razões Pelas quais os jogos Eram extremamente difíceis É porque eles eram Extremamente curtos Eram jogos Assim De 15 minutos E você fechar 20 minutos Os de Atari Eu estou dizendo Mas por exemplo O Mega Mega não Desculpa O Master System O Nintendinho Se eu não estou enganado No máximo Em uma hora Você fechava os games Até menos que isso Então eles tinham Eles tinham Que fazer Esses jogos Serem difíceis Para durar mais tempo E aí os jogos Foram mudando E as gerações Foram chegando Novas gerações De jogadores E foram desacostumando Com aquele nível De dificuldade E hoje Aí eu vou te dizer Eu sei que tem Muitas pessoas Que Começam com aquele papo Porque antes Era melhor Porque eu sou Jogador raiz Que eu jogava No difícil Cara isso tudo É tão bobo Na moral Isso é muito bobo Eu acho que o certo É você dar opção Sempre para todo mundo Deixa a pessoa Que quer jogar no easy Jogar no easy Deixa a pessoa Que quer jogar no difícil Jogar no difícil Ao invés de ter que Ficar impondo as coisas Eu por exemplo Estou jogando Cyberpunk No difícil E estou jogando Death Stranding No very easy Ou no easy Easy ou very easy Não me lembro Qual que eu estou jogando Mas eu sei que está Bem fácil Porque Porque eram experiências Que São experiências Diferentes para mim Eu quero desafio No cyberpunk E eu quero zero desafio No Death Stranding Death Stranding Eu quero curtir jornada Olha esse Ray Tracing Olha a textura Dessa rua Dessa rua Mas a qualidade das texturas Desse jogo Junto com os efeitos Do clima Que não achei espetaculares Como foram prometidos Mas são competentes E o Ray Tracing E o Ray Tracing Funciona muito bem Olha só isso Eu tenho vontade Eu tenho vontade Honestamente Eu tenho vontade Maneira de dizer Mas eu gostaria De poder Andar em Night City Eu estava até comentando No último vídeo Uma realidade Cyberpunk Como essa Deve ser uma coisa Horrível Horrorosa A gente não sabe O valor Que a calma A paz Que uma cidade Pequena Ou de médio porte Traz para a saúde Da gente Até a gente Perder O costume De conviver Nesses lugares E ir para um lugar Maluco Frenético Como uma Tóquio Nova York São Paulo E etc Quem nasce Nesses lugares Já nasce Habituado Com aquilo Mas a verdade É que Uma realidade Como essa Cyberpunk Não é nem questão Só da Do tamanho Da cidade Da quantidade De gente Mas é que Tudo fica Potencializado Numa cidade Dessa Os problemas Se potencializam Demais E É uma Sensação De solidão Parece que Quanto mais Gente Em volta De você Quanto mais Coisa Né Uma 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 cidade Continental Dessa Gigantesca Eu acho Que eu Me sentiria Extremamente Deprimido Numa cidade Assim Eu provavelmente Seria uma das pessoas Que teria problema Com o vício Em Brain Dancer Eu ia querer Escapar da realidade E viver Uma fantasia Muito provavelmente Mas eu gostaria De poder Andar Na cidade Gostaria de poder Andar Talvez Com a evolução Do Da realidade Virtual E quando essa tecnologia Ficar Mais acessível E eu não sei Se um dia A CD Pretende Desenvolver O cyberpunk Para Poder se adaptar A realidade virtual Não sei Se eles tem planos Para isso Eu sei Que no Man's Sky Você pode fazer isso Dizem que é Muito Muito Maneiro No Man's Sky Na realidade virtual Mas eu gostaria Eu gostaria Só que Para ser honesto Se você vai entrar Em Night City Numa realidade virtual Esse jogo Precisa Aumentar O conteúdo Imagina Você está Num local Como esse Que eu estou agora Certo Aí tem um monte De barraquinha De comida De um monte De coisas Envolta E você está lá Em primeira pessoa Lá dentro Você não está Olhando para o monitor Você está olhando Para todos os lados E todos os lados E todas as direções É Night City Que você vê Então o que que falta Falta você ter Mais opções Para se sentir Mais imerso Ainda nessa experiência E parte disso É todos esses lugares Que vocês estão vendo Estarem disponíveis Para você acessar Para você comer Para você beber E principalmente Toda e qualquer Superfície Reflexiva Ou refletiva Você poder se ver Isso é importante Agora que eu reparei Uma coisa Tem pichação Até no chão Eu não tinha reparado Tem partes Da Da cidade Os remendos As tinturas Desgastadas Eu já tinha reparado Isso desde a época Do lore Mas as pichações Eu reparei Há pouco tempo Tem vários locais Que são mais Afastados São menos seguros A infraestrutura É mais precária Que você vê Pichações No asfalto Isso de certa forma Ajuda também A contar a história Você começa A olhar para o asfalto Ele está todo Fudido Você já sabe Qual é a realidade Do local Que você está Entrando Mas tudo isso Que eu vejo Ao meu redor Aqui Me dá vontade De parar E de Acessar os locais E ver esses locais E entrar nesses locais E ver o que tem dentro E consumir a experiência Mas infelizmente É Eu estou Eu estou batendo o carro Desse jeito Porque eu estou olhando Para o mapa E eu estou tentando Entrar com o veículo No estacionamento Do prédio Só que Eu acho que Até já falei isso Para vocês Eu Eu não sabia Parar o veículo Dentro do estacionamento Do prédio Agora Eu já sei Eu já sei como faz Eu já sei como eu me guio Pelo mapa Porque eu não queria Perder aquele carro ali Se eu paro aquele carro No estacionamento Dentro do prédio E eu durmo Por exemplo Eu acordo no dia seguinte E vou para o estacionamento Do prédio E o carro está lá Mas como eu parei Do lado de fora Do prédio Se eu dormir E voltar lá O carro não vai mais estar lá Já me deram a dica Que todos esses slots Dentro do apartamento São para guardar as armas especiais Que você vai encontrar Mas eu acho caído Eu acho que você poderia escolher Que armas você quer pendurar Só estou dizendo Eu tenho uma coleção de armas Bem grande E gostaria de pendurar Minhas favoritas ali No The Witcher Na expansão Sangue e vinho Eu montei várias Como é que fala mesmo Não é stand Me fugiu o nome agora Como se fossem manequins Mas tem um nome Me fugiu a porra do nome E aí eu botei As minhas armaduras Nesses negócios E também Eu pendurei As minhas armas Nos porta-armas Na parede As minhas espadas Prediletas Minha casa Ficou muito legal Inclusive Prêmios Que eu encontrei Ao longo do jogo Pena que teve Um prêmio Específico Que eu ganhei Dos anões Que eu acabei vendendo Eu poderia comprar de volta Mas eu não me lembro Onde eu vendi Então Infelizmente Senão eu usaria Na decoração Modo foto Fotinho Fotinho Foto é vida Esse aí foi a primeira vez Que eu usei adesivos Adesivos Que me lembravam anime Acho que eu já falei Algumas vezes Vou repetir Esse modo foto Precisa Ser Mexido Eles precisam Dar nomes A alguns efeitos Para facilitar Nossa vida É muito mais fácil Você decorar Um nome Do que Decorar Um número Do que Pena que eu deixei aquele efeito na cabeça dele. Eu acho que ficaria melhor se eu tivesse tirado aquele efeito da cabeça. Outro assalto em progresso. Outro assalto em progresso. Inclusive as outras gangues acham aquele tipo de NPC que você mata sem dó nenhum. Falando em NPC. Eu ontem tive uma experiência de assistir a um filme que saiu acho que 5 anos, 6 anos atrás. Nem lembro que ano que ele saiu. E foi uma... eu fiquei decepcionado comigo mesmo de não ter visto esse filme antes. Jumanji. Eu vi o original, o original com o Robin Williams e eu era apaixonado pelo Jumanji. E aí quando eu vi que lançaram uma refilmagem só que com o The Rock, eu peguei implicância sem nem dar uma chance pro filme. Pensei comigo, não vou ver né. Tinha o The Rock, tinha o Jack Black. Os 4 atores na verdade são bem famosos. Tem o... como é que é o nome do outro? Eu esqueci o nome do negão comediante lá e tem também a menina lá, a ruivinha. Mas os 4 são bem famosos. E aí eu falei, ah vou ver né, vou ver essa porcaria. Olha a minha implicância. Brincadeira. Eu queimei minha língua, o filme é tão divertido. O filme é tão bem feito. Que pena que eu não fui no cinema ver esse filme. Eu teria adorado ir no cinema. Principalmente a menina da um show, a atriz, ela é muito engraçada. O Jack Black ensinando ela a seduzir os caras. Puta merda, mas eu rachei o bico de rico aquele negócio. Tava muito bom. E ele consegue, despretensiosamente, ser até um pouco emocionante. Se você não viu O Novo Jumanji, já é um filme... já tá aí no... Acho que tem na Netflix. Acho não, tem na Netflix. Mas é um filme que já tá aí, já tem um tempinho já. Recomendo você ver. Você vai gostar. Ele não tem pretensão de ser um grande filme de aventura. Ele faz o beabá basicão lá, o feijão com arroz, super bem feito. Tem bons efeitos. Ele tem uma história boa. Pra minha surpresa, a história é boa. Eles deram uma modernizada em algumas coisas que eu achei que ficou fantástico. Eles souberam modernizar. Aqui tem toda a questão do tabuleiro do jogo e tal. Eles dão uma mudadinha num aspecto ali. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Vocês devem estar me vendo atirar um pouco pra cima. Essa arma que eu tô usando aí, ela é uma arma inteligente. As balas, a munição é teleguiada. Só que tem um problema. Eu não tinha colocado o implante necessário pra fazer essa munição teleguiada funcionar. Então, eu achei que ela tava funcionando, mas não tava. É mais pra frente, na gameplay, não nesse vídeo específico, mas em outros vídeos de detonado que vão vir ainda do Cyberpunk. Que eu vou instalar esse benefício. Se eu não me engano, eu acho que é no olho. Ou talvez seja na mão. Mas enfim, eu vou instalar e aí as munições vão ficar teleguiadas. Aí fica da hora. Aí fica da hora. Não me pergunte o porquê, mas esse conjunto de roupas que eu estava usando me fez, de alguma maneira, me sentir como o Joker. Não me pergunte o porquê. A calça roxa, obviamente, é um dos motivos. Mas o casaco não tem nada a ver com ele. Mas, não sei. Esse cabelo grisalho, com esse casaco prateado, brilhante, a calça roxa, eu tava me sentindo como o Joker. Tá vendo? Aos pouquinhos, eu tô indo pra direção em primeira pessoa. Aí, quando eu pegar o jeito mesmo, só vou dirigir em primeira pessoa. Olha lá, trilha redes. Netrunners da polícia. E daí, na hora que eu passei ali, os caras, na mesma hora. E, ó, o maluco aí é extremista. Aí, eu passei batido. Deixa eu falar. Ah, isso daqui, que a gente vai ver agora. Esses barulhos são muito esquisitos. E, de vez em quando, eles aparecem e não dá pra entender o motivo. Mas, isso daqui é um avistamento de psico-cibernético. É só na minha... Essa é a minha primeira tentativa. É só na minha segunda tentativa. Tá vendo? Avistamento de psico-cibernético, TN, alguma coisa. Agora, veja. Isso é uma força MEXTEC, que foi assassinada pelo psico-cibernético. E esse psico-cibernético faz parte, fazia parte da força Tenente Mauer. Então, dá pra ver. O bagulho é doido, né? Ó ela ali, ó. Já me viu. Então, essa é a minha primeira tentativa. Já era. Eu não vou conseguir. Mas, daí, na segunda tentativa, que eu já tava com mais nível e armas melhores, aí deu certo. Porque ela é tensa, tá? Essa Tenente Mauer, aí, esse psico-cibernético, ele é bem tenso. Vamos não pretendermos que você vai sair daqui. E tem um jeito de eu entrar aí, de maneira furtiva. E não é por essa entrada. É por outra entrada. Só que eu não sabia. Olha, já me achou. Olha como ela é rápida. Olha o tanto de HP que ela tirou de mim. Um soco. Olha lá, ó. Além dela me dar um soco e tirar essa caralhada de HP, ela me põe fogo e me dá choque. Olha o nível disso. Esquece, bro. Mas depois tem um jeitinho certo de você lutar com ela, que eu descubro mais pra frente. Aí, quando chegar lá, eu vou lembrar vocês. Ó, lembra aquela vez que eu tentei? Mas não será neste vídeo. Vocês já tentaram imaginar, olhando pra esses prédios todos fodidos, amontoados um em cima do outro, com a avenida passando do lado da janela de alguns apartamentos, com um fio pra cá, fio pra lá, dependendo do bairro que você tá, em contraste com prédios de luxo, vocês já tentaram imaginar se vocês vivessem nessa realidade, onde é que vocês morariam? E se vocês morariam em algum prédio, se vocês seriam, de repente, ou se vocês seriam, de repente, moradores de rua? Já pararam pra considerar essa possibilidade? Eu não sei o que eu faria. Porque lendo o lore, eu lembro que... É porque eu acho que eu não cheguei a falar disso no lore, nos vídeos do lore. Eu li, mas eu acho que eu não cheguei a gravar. Mas eles estavam dizendo o seguinte. Existem, basicamente, três tipos de classe no Cyberpunk. Você tem a Elite. E na Elite você tem a classe A e a classe B. A classe A são os herdeiros e as pessoas de altíssima hierarquia nas corporações. E você também tem as pessoas que trabalham pras corporações. Essa é a classe A. A classe B são as baixas hierarquias das corporações, que têm um pouco de dinheiro, e alguns empreendedores, comerciantes. Não tem uma pessoa dona de negócio que seja da classe A. As corporações, elas dominaram todo o espaço da riqueza, da sociedade. Então não tem, por exemplo, um dono de uma, sei lá, de uma Coca-Cola. Não tem isso. A Coca-Cola, ela vira parte de um conglomerado de corporações e tal. São megacorporações. gigantescas no mundo inteiro, não é forte aqui e ali. Elas, é tipo um monopólio mesmo. E a classe C é a galera que trabalha pra sobreviver. Né, é o, sei lá, é o, talvez um garçom no restaurante. O próprio dono do restaurante já tá na classe C também. Só que ele é um pouquinho melhor. Ele é a classe C, vou botar aí A, e tem a classe C, B. A classe C, B, é o, é o, é o, o garçom, né? É a garçonete, é o camarada que limpa o chão do, do bazar lá de roupas. Isso é o vendedor e tal. E você, junto com a classe C, tem também os, as, inúmeras, diga-se de passagem, inúmeras pessoas que moram na rua, né? Os pobres, miseráveis mesmo. Aí eu fico imaginando, o que você acha que você seria? Onde você moraria? Aonde dentro desses prédios você encontraria um apartamento que você não se sentisse um merda? E não tô falando no sentido financeiro, tô falando um merda assim num ambiente que você, sabe, você fala, pô, me sinto em casa aqui. Porque às vezes, fique olhando de vez em quando pros apartamentos e os prédios e os bairros de Night City. Imagine você morando num bairro ruim, num prédio churinga, um apartamento de cocô, que você abre a janela, você tem a visão de uma autopista, engarrafamento, buzinaço, e ou você deixa a janela fechada e não vê o que tem lá fora, pra não passar raiva, pra não passar estresse. Que é o caso da grande maioria dos habitantes de Night City. E não tem essa de vai pra luta, que você vai conseguir vencer, porque, segundo o lore, é meio que definido. Ou você é um grande artista que vai ter vida curta, porque os artistas, todos, tanto de Braindance, que é o novo cinema, como da música, entre aspas, youtubers, ou apresentadores de TV mesmo, ou os herdeiros das corporações e tal, que são a grande classe dominante. Mas, assim, os artistas todos têm vida curta. Eles duram ali 10 anos. Quando muito, 15. E daí acabou, vem o próximo. É bem fugaz, é bem frivo. É tipo assim, é muito superficial e muito vida curta rápida, né? Vida útil, desculpa. Vida útil muito rápida, muito curta. Mas, enfim, chegamos no final aqui. Eu tô de blá, blá, blá. E por hoje foi isso. Mais um vídeo aí com mais alguns trabalhos. Cyberpunk 2077. Vou continuar postando, óbvio. Tô focado nos comentados agora. Não tô postando tanto comentados. Tô focado nos vídeos comentados, porque vocês estão pedindo muito, né? Vocês preferem. Então, vou dar um tempo nos vídeos sem comentários e vou me focar aqui nos comentários. E aí volto em breve com mais alguma outra coisa, algum vídeo, de repente, de opinião. Enfim, bate-papo. Beleza? É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Um grande abraço pra todos vocês. Obrigado pelo prestígio. E até o próximo vídeo.